Ah, tanto tempo que vocês não veem a minha carinha, né, mano? Ah, que saudade de gravar vídeo. O meu gravador tava ruim, cara. Vocês não sabem, eu troquei agora com um amigo e me recomendou um aqui. Ah, que saudade de vocês, pessoal, de gravar vídeo aqui. Tanto tempo que eu não falo. Olá, pessoal, aqui é o Primax Game. Eu tô fazendo mais um vídeo pro canal. É, mas hoje vai ser diferente, mano. Hoje a gente vai jogar... Acha alavanca aqui logo pra voltar com tudo, mano. Eu nasço o botão aqui, a série que tem mais episódios aqui no canal. E... Quando eu clico em opções, não sei o que que é. Ah, mas ele buga todo no Minecraft. Enquanto eu tô esperando, eu tô comendo aqui. Oi. Aí, eu vou ter que eu tô comendo aqui. Bem-vindo na chalavanca 1. São 5 fases e o objetivo é achar a banca canela pra abrir a porta e passar de fase. As fases foram testadas, então não é impossível passar de fase. Ok. Não quebrar blocos, não usar game mod 1 e se divirta. Ó, não sei se eu vou ver isso não, mas tá bom, né? Regra do jogo. Regra do jogo, play e créditos. Regra do jogo. A gente tem vários mapas aqui no site onde estão os mapas, né? Que é o UTK E eu sigo ela Então eu acho que eu acho que ela manda lá Eu sempre instalo assim Porque eu acho legal Tipo, eu acho que ela banca Cara, deixa eu botar aqui no GameMod 0 Porque ela falou pra não botar no GameMod 1 Mas eu já tava, então não é minha culpa Né? Tá Vamos ter que ir embora pro Play Era dos Dinossauros Hum, mapa bonito Ah não, mano Olha o easter egg ali Big Bang Nem sei se é verdade Olha o louca O easter egg da Era dos Dinossauros É, eu vim pra essa ilha flutuante aqui Ah, achei já Mas eu vou ter que fazer parkour, mano Ô gente, se eu tiver dando uma lagada É por causa do vídeo, tá? Ai Droga, mano Odeio Cara, eu odeio quando fica lagando, cara Ah E aí, pessoal Como vai a vida aí Na escola Prova Eu tenho prova hoje Só que eu tô gravando aqui rapidão, cara Que eu aproveitei aqui Que eu tô gravando um novo agora Que eu não quero ficar tirando nota ruim, não Tem que sempre tirar nota boa É muito importante Dar uma lição Ah não, mano Tá de zoeira comigo Eu sempre caio naquele bloco Eu tenho um bloco invisível ali, mano Só pode ter Eu vou pro outro lado Vamos ver se vai dar certo Nossa, mano Coisa chata de ficar subindo aqui nessa água E ainda com o vídeo bugando, mano Eu deixei 480p Eu até desinstalei alguns jogos aqui pra Ficar mais leve Meu celular Porque meu celular não É tão novo não, mano Meu celular é um pouco antiguinho Né? Ele é um pouco antiguinho, cara Ó, ela que deu a possibilidade de fazer isso Tá, gente? Não foi cheat, não Ela botou ali Coisa? Tá Fase 2 Quarto Quarto da menina aqui Com certeza na quadra de menina Mas hoje em dia, né? Ah, esquece A gente não quer meter nesse assunto Ah, tá Tem nada aqui Ok Ai Bugou Não tem nada aqui Não tem nada aqui também Tem as pantufas aqui Deve estar aqui, mano Não, não tá também, não Não tá aqui Não, não tem como subir nos lugares Como é que eu vou Ah, tá Entendi Ok Aquela aqui, ó Achei Ah Fase 3 é o Natal Chegou o Natal Não posso falar Porque Copo em crete do YouTube Então, galera É Eu avancei aqui Muito nas técnicas E eu tô criando um mapa Muito show de quest, gente Eu vou Postar aí no canal No mapa que eu fiz Estômago do boneco de neve Bolinho de neve Nossa Bolinho de neve É o estômago do boneco de neve, né, mano? Ô, louco Coração Ele vive Fiquei feliz É Era só isso mesmo Era só pra enganar Hum Só pra enganar Ah, bonito, bonito, bonito Tá, a gente já foi no Boneco de neve Já viu que não tem nada aqui, né? A gente veio aqui pra nada Vamos ver aqui nessa água De natar pro parkour Ai Leg 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 Estou Leg 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 Vou fazer meu Parkour Hum Gente, eu chamo o Asgamer pra Tentar jogar Ele não quer mais, não Agora ele só quer saber de jogar no Xbox Tem nada aqui, mano Subi tudo isso pra Ter nada Tá de dinheiro comigo Faz com o Premaxinho, não Ai, ai, ai Nossa Que que foi isso Deixa eu ver aqui Tá averiguando aqui Mano, calma aí Opa Mano, cadê esse botão? Não tô achando Eu sei que tá na Cara, tá na árvore Tá na árvore, cara Não tem como Tá na árvore, mano Só que eu não vi Vamos aí Não Não buga Minecraft Minecraft Não, não, não Ufa, gente Ajuda de vocês Aqui agora Que vocês Eu não vou mexer Será que é porque eu tô com a mão suja de gordura? Bolinho de neve Peguei os bolos ali do Mano, não tem nada aqui, cara Não tem nada Mano, não tem nada aqui Não tem Não tem nada Aqui Não tem nada Não tem nada Desculpa, eu só vou ter que quebrar aqui Porque eu não sei Mais nada na minha vida Aí o jogo O jogo já Tá falando Não fica Fazendo isso com o mapa Ok, jogo Não vou fazer ele Tô com raiva, gente Por que eu não acho esse botão? Alavanca Eu já volto, pessoal Se eu não achar Né? Fazer o quê? Vou pausar aqui Gente Eu acho que voltou aqui com o vídeo É... Eu pensei bem Deve tá no canto do mapa, cara Porque... Ai, ai Calma aí, gente Não sou eu que tô clicando Se ela tá aí fazendo sozinho, mano Deixa eu limpar aqui com a camisa Tá, é... Não sou eu que tô fazendo Mano Fácil, né? Mano, eu perguntei Cara Não tem como O cara botar Botão Num lugares assim Aleatório, cara Só se fosse comando, né? Eu acho que esse mapa Não tinha comando ainda No Minecraft, né? Como de bloco Ah, tá Que é o navio pirata Ó Do novo filme Que vai estrear, mano É louco Eu não posso falar o nome Por quê? Por que eu não posso falar o nome? Por quê? Vai dar Copro em crete Do YouTube Bugou de novo, mano Digo pela qualidade do pé Eu sei que é ruim Mas o meu celular não aguenta, cara Meu celular não é... Ele é Moto G3 Então é muito ruim E eu tenho quatro jogos Tem um que é pesado O outro que é pesado E o outro que é... É... Baixinho E o outro que é pesado Então, né? Já vê que vai ter um negócio grande ali, mano Tá vendo uma montanha ali de neve Ai Mano, tá bugando muito, sério Olha ali o botão na... Negócio do crack Esse tava fácil, mano Não, acho que esse foi o mais fácil De todos até agora Porque não teve pra fazer parkour Tá, pessoal? Tô clicando Mano, tá clicando sozinho, gente A gente não tá entendendo mais nada Ai Halloween Ah, não Halloween não Eu não gosto de Halloween, gente Sério Eu não gosto As pessoas... Tem gente que gosta, né? Então eu não posso ficar coisa não Mas eu não gosto, cara Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que não gosta Halloween é muito estranho, mano Sério Deve ter um significado muito doido Cabeça de abóbora Eu não quero não Eu quero só uma... Uma roupinha aqui Muito show WhatsApp atrapalhando Deve tá aqui o botão Não tá E já vi que tem um parkour aqui Mas eu tô com medo de ser trollado E, pessoal Os vídeos Minecraft pra computador Eu não tô gravando mais Por quê? Calma aí Porque eu comprei Eu tinha um gravador grátis, né? Que era só pra eu testar Pra ver se ele era bom Vocês devem ter visto até o Sinalzinho Caraca Eu dei mão Gordurosa, mano Que no caso é minha, né? A minha mãe é gordurosa Porque eu tô comendo aqui o... Uma carninha, né? Carninha Como falam os caras de São Paulo Achei já o botão Eu vou ter que fazer um parkour muito grande, mano Podia ter checkpoint Ah, não, gente Você vir Você vir Eu tava conseguindo Só que O lag Tá me atrapalhando, cara Mano Eu não consigo ficar Sem usar game mod Em parkour, cara Sério Eu não consigo Eu não consigo Não cheitar No parkour No Minecraft de celular, cara Sério Não consigo Vou voltar onde eu tava, né? Senão vai ser muito roubo também Ai, mano Olha aí, mano Não dá, cara Que que eu vou Com esse pulo aqui Esse pulo tá dando problema Aí Mano, desculpa Eu não queria ter usado Agora eu vi que É bem simples o parkour Mas Tipo assim, cara Não dá, mano Por quê? Era o fim do mapa Nossa Eu usei shit no último Porque eu tava bugando muito, cara Não dava, não Tá Parabéns Você passou todas as fases Créditos e tia Não esqueça De me seguir E dar like Para de Me ajudar A fazer mais Para ajudar A me fazer mais Mais Joga o minigame bônus Minigames Eu vou clicar em tudo, mano Quero nem saber Pô, mano Minecraft buga Nas coisas simples Assim, né, mano Abriu Caraca, como não abre Não, não buga Aí, foi, foi, foi Pessoal, eu acho que É um vídeo muito bugado Bem Ótimo, pessoal Muito obrigado Para quem assistiu o vídeo Eu não vou botar A terceira pessoa Porque vai bugar E o meu maniquel Já travou aqui Eu não quero fazer mais nada Mas eu quero Esse bolinho de neve Ficar tacando Bolinho de neve Para cima Infinitamente E você deve estar ouvindo A música do Minecraft Agora que eu fui ver Que eu tinha Habilitado música Ô, louco Eu habilitei a música Do Minecraft, mano Ninguém Não sei como é que Tem gente que não gosta Da música do Minecraft Né Música triste Eu também não gosto, cara Aí, ó Caraca, ainda bem, mano No finalzinho do vídeo O Minecraft Crachou Ainda bem, cara É, vocês viram aí Meus jogos Que eu falei Então, pessoal Muito obrigado Para que assistiu o vídeo Fui, tchau Era só isso o vídeo Vê se ficou bom o vídeo Se ficou ruim Me fale aí O que tem que melhorar Se eu posso botar 360p Para não travar tanto Se eu tenho que Desistar o jogo Me fale aí, por favor Valeu, fui Tchau 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 E aí